No capítulo 10, podemos ver o absoluto contraste entre o Senhor e os ídolos. A nação israelita caiu na sedução de assimilar os costumes abomináveis dos ímpios. E um deles era a idolatria na forma de imagens esculpidas. Deus sempre abominou a veneração a imagens e esculturas. Ao repúdio não se dá por uma arbitrariedade divina, mas pela verdade solene de que o Senhor Deus não pode ser manipulado e é radicalmente distinto de toda a criação. Reduzir Deus a imagens talhadas é uma violência à sua honra, um atentado à sua majestade e uma violação clara ao decálogo. Deus não é manipulável. O ídolo é feitura de mãos humanas, é resultado das projeções e criatividades humanas e, portanto, está sujeito aos seus caprichos. É inerte, sem vida. Sua relevância depende da disposição de quem o manuseia. Ora, o Deus soberano, autodeterminado, jamais poderá ser o Deus fantoche. O Deus criador nunca poderá ser o Deus criatura. Ao prescrever o mandamento contra a idolatria, o Senhor sempre quis ensinar ao nosso coração essas verdades que, infelizmente, têm sido esquecidas. Quem é Deus? Para muitos, é produto e servo de seus próprios desejos pessoais. Esse Deus utilitarista é praticamente uma ferramenta manuseada para atingir os nossos objetivos terrenos, os nossos sonhos carnais. É o Deus que só serve para mim, pois é minha imagem, minha semelhança, e não o contrário como deveria ser. Amigos, Deus é incomparável, absolutamente singular, único. Para Deus não há par neste mundo, nem em toda a criação. Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor, diz o verso 6. A dignidade de Deus demonstra sua essência, sua diferença entre tudo o que foi criado. Uma imagem esculpida é uma antítese dessa verdade, pois o artífice reduz Deus àquilo que os olhos podem ver. Não se trata de uma analogia, mas uma limitação mesmo de quem Deus é. Quando não há uma linha divisória, clara e sagrada entre criador e criatura, a experiência de adoração sempre é prejudicada, e em muitos casos, impossibilitada. como criatura de Deus, devemos ficar assombrados ante o divino, maravilhados diante de quão inimaginável Ele é, e ainda, paradoxalmente, perceber quão perto Ele está, porque Ele se identifica conosco. Afinal, Ele é Emmanuel, o Deus conosco. Esse Deus quer caminhar com você nesse dia. Aceite sua companhia. Amém.